E aí, galera, beleza? Voltamos com The Evil Within. Vamos continuar aqui. Uai, esse é o final do capítulo? Ou o capítulo vai acabar comigo descendo? Eu sinceramente não me lembro. Ah não, beleza. Eu pensei que eu tinha voltado no save errado. Nossa, mudou tudo. Um número. Reuben? Does he mean Ruvik? Numbers are irrelevant. They received as they themselves gave. And they served a higher purpose. It furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin? These microbes? They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. Caramba, mano. Beleza. Beleza. Esse era o lugar, então, que o Ruvik... Ruben, né? Fazer as armadilhas dele. Que merda, cara. Vamos entrar. Opa, tem um papel aqui. Nota... Bilhete do porão da mansão. Minhas crianças foram tiradas de mim. Foi... Isso foi o destino? Foi alguma coisa que eu fiz? Não meu filho... É claro, não meu filho perfeito. Foi o fogo. Arruinou meu filho. Tudo. Levou tudo. As crianças não são as mesmas. E nem Ernesto. Ele disse que... Estava cuidando deles. Que eles estavam seguros. Mas agora ele disse que eles se foram... Ah... Pode crer, mano. Caralho. O doutor mentiu. O doutor tava cuidando do Ruvik. E da menina. E eles pegaram fogo. Caralho, esqueci como é que abre a porta. Por algum motivo. Sério que não tem como entrar aqui? Que estranho. Ah, tá. Eu, idiota, tava apertando outro botão. Era o espaço. Pera aí. Não tem nada aqui pra pegar. Vambora. Ah, minha cabeça. Quem é esse cara próximo à porta? É, a gente ainda não sabe quem são os loucos que ficam aqui, né? Eita, porra. Vai dar jump scare, quer ver? Do you have any idea why this world is the way it is? What? Who are you? Hate. Hate. Ruvik's hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back what he feels the world took from him. It's not like he could actually get that. It's not like he could actually get that. This world exists as long as he does. You have heard something just now? Caramba. É, aquilo que a gente já sabia. Tudo isso tá na cabeça do Ruvik. Tudo isso aqui foi invenção do Ruvik. Jornal. Ricaços, donos de terra, morrem em carro. Pesadelo para a família. Corpo de Ernesto e Beatriz Victoriano. Achado nos destroços. Filho herda a fortuna da família. Ah, beleza. Com certeza o Ruvik matou os pais, né? Eu pensei que o Ernesto fosse o doutor, mas o Ernesto é o pai, então. Ah, não tem mais nada pra pegar aqui? E aqui em cima? Nada. Ah, eu tenho chaves pra usar, não tem? Eu tenho duas chaves, vamos lá. Tem algum papel aqui? Não. Vambora. Opa. Munição aqui. Fecha embaixo. Vamos abrir aqui em cima? Ah, tá fechado. Quer dizer, tá aberto. Ah, vamos abrir aqui. Explosivo. Gel. Acabou, mano. Vamos dar upgrade no que faltava. Eu nem me lembro que eu tava dando upgrade, cara. Caralho, tá fechado, mano. Ih, zoado. Uma hora tá fechado. Uma hora tá fechado, uma hora tá aberto essa porta aqui. Vambora. Eu tava dando upgrade, mas vamos lá. Eu nem tenho ideia que eu tava dando upgrade. Ahn, não, não era isso. Arma. Eu não vou upar sniper, eu não tô usando. Eu tava esculpando capacidade de alguma coisa, cara. Sinceramente. Não era Agony Bolt. Cara, o que que eu tava upando? Não tenho ideia do que eu tava upando. Vamos pra nossa pistola, vai. Beleza, capacidade no máximo. Agora, mais capacidade pra munição da pistola? Seria interessante. Agony Bolt tá no máximo, então não tem como pegar mais do que necessário. Acho que a pistola no máximo vai pra... Nossa, vai pra 12 a capacidade. Caralho! Vamos salvar aqui. Pra não dar merda. Que nem o episódio passado, que a gente morreu e voltou aquilo tudo. Vambora. Opa! Opa! Punição. Caralho! Tá cheio de armadilha aqui embaixo, mano. Já dá até pra ver. São as armadilhas do Rubik. Pariu. Eu já tô vendo que eu vou ter que correr igual naqueles aqui. Eita porra! Dizem alguma merda ali, mano. Pô, aqui tem munição de 12, mas eu não tenho... Aê! Beleza. Cara, que barulho estranho foi esse de... Nossa senhora. Olha essa merda. Escuro da porra. Fechado. Beleza. Fechado. Tá tem maluco aqui nessa porra. Vambora. Deixou aqui, puta merda. Nossa, tá cheio de inimigo aqui. Nossa! 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 Isso é louco. Nossa! Eu não tinha ideia, cara. Eu não tinha ideia que isso ia acontecer. Caramba! Eu joguei a garrafa... Eita porra! Eu joguei a garrafa no lugar ali, mas eu não tinha ideia que isso ia acontecer. Vem! Caralho, o que 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 tá acontecendo? Tão atirando em mim? Quem tá atirando em mim que eu não consigo ver? Ai, caralho! Deu pra ver mais ou menos de onde tá vindo o tiro, mano. Não deu pra ver quem é. Cadê, mano? Ah, seu merda dali, então. Cadê você? Filho da puta! Beleza! Vambora! Vamos subir aqui. Ah, os gordão, cara. Os gordão tão muito louco ali, cara. Caralho! Oi, 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 oi. Caramba! Quebramos o gordo, mano. Ai, ai, caralho! Tá, o certo era eu vim pra cá, não era? Caralho! Vou usar isso aqui. Vamos usar a nossa cura, que deixa a gente tonto. Ai, caralho! É foda, mano! Filho da puta! Olha, o que que é isso? Ah, uma bateria. Beleza. Ah, beleza. Vamos descer. Dá pra ouvir inimigo lá embaixo, cara. Uns grunidos de inimigos. Bom, não preciso mais da sniper. Vou colocar uma granada aqui. Caralho. Vambora. Caralho, mano. Vai morrer. Caralho. É, mano. Os inimigos se abaixam também. Tem uma armadilha bem aqui, mas eu não vou passar, não. Esse cara aqui vai levantar. Ah, eu sabia, mano. Eu sabia que esse cara ia levantar granada. Pronto. Caralho. Sai. Cacete, cara. De onde é que sai esses inimigos com a pistola, cara? Primeira vez que eu vejo um inimigo desse com revólver. Com os revolvíveis. Pronto. Aí. Caralho, o que que aconteceu? Ah, tinha uma armadilha ali Pra que pariu, esqueci da armadilha Vambora Armadilha que eu não quis Armadilha que eu não quis detonar Me fudeu ali E aí, maluco E aí, minha tia Nossa, não vou descer ali não Não quero pegar AIDS, não Olha o mapa Eu nem sei, eu não vou pegar todos os fragmentos não, galera Eu acho que eu não vou conseguir pegar todos não, jogando Vai faltar fragmento de mapa Vambora, vamos descer Porra, que porra é essa? O que que é isso? Tem um inimigo gigante aqui Ele largou o corpo aqui e vazou É que lugar nojento, cara Parece meu quarto E aí, caralho Eu subi Nossa, cara Mas isso tá tão na cara que vai dar merda Olha aqui Tá tão na cara que isso aqui tá errado Que vai dar merda Será que eu vou ser esmagado Quando eu pegar a chave? Caralho Era óbvio, né? Era meio óbvio Passar por aqui Que tem uma armadilha bem aqui Vambora Esse jogo pega a gente Às vezes desprevenido Em top de inimigo na tela E a gente já gastou munição com tanta merda Tá, não dá pra abrir aqui É, o Sebastian não aguenta não Opa Uma garrafa Vai servir de tanta ajuda Essa garrafa Uai Caralho Queima, filha da puta Caralho Mano Mano Eu podia ter passado daqui em stealth, cara Mas olha a merda que deu Não jogo Eu me curei Ah, não tem problema não Eu precisava de vida Eu precisava de vida Então não tem problema se curar Vem, idosa Vem Vem, terror do INSS Morreu lá Ninguém mandou ser velha E tentar atacar uma pessoa jovem Aí o que acontece com você, ó Você é velha e tenta atacar uma pessoa Porra Aí, peguei Quando você é idoso e tenta atacar um jovem Você morre Dá, dá isso A única coisa que velho consegue É sacar dinheiro O resto ele não consegue fazer, não Qualquer coisa um pouquinho mais complicada Que você der pro idoso fazer Ele faz merda Ele erra Ele fala Mas eu tô fazendo Não tá vendo, não Aí quando você vai ver Botou tudo errado Botou sem errado Botou até o nome dele errado Porque na época que o idoso Nasceu Não tinha inscrito ainda Aí não tinha como escrever o nome dele Por que que eu tô falando isso mesmo? Humilhando os idosos assim Sem motivo nenhum Talvez seja porque não são audiência do meu canal, né? Se fosse a audiência do meu canal Eu tava bem Mas não assiste meus vídeos Cara, isso aqui tá Isso aqui tá com uma cara de armadilha Isso é um micro-ondas, essa porra? Tá parecendo um forno Caralho, tá tudo vermelho, mano Que porra é essa? Que filtro é esse, mano? Quem é que tá tirando foto? Oh, porra Deu pra ouvir barulho de seja lá o que for aqui, mano Eu não vou vir pra cá agora, não Sinto muito aí Vou dar uma olhada aqui por enquanto Dá pra ouvir os barulhos do filho da puta com a corrente Agora, vamos lá Tem armadilha aqui Eu acho que essa armadilha não era explosiva não Ia trigar essa porra na minha cara Se eu Se eu fizesse merda Eu tô sem a bateria pra colocar aqui Ou eu tenho? Ah, eu tenho Eu nem me liguei que eu tinha pego essa bateria Ah É aquele lugar que eu saí, porra Aquele começo lá Agora fudeu Agora lascou Vem minha filha Vem Caralho, não Não vem não Morreu, morreu Só sobrou os pedacinhos Oh, caralho Caralho, é o gordão, mano Bem gordo Caralho, morreu, não Ah, mano Ai Morreu Caralho Cresceu mais um braço, velho Morreu 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 Caralho Caralho, mano Porra de bicho é esse, cara Deu Ah, deu pouquinho gel, hein Talvez não valha a pena ter matado ele, não Talvez seja melhor correr dele Deu só 3 mil só, mano Caralho Caralho Vou pegar aquela chave ali Ah, mano Ah, não Ah, não é possível Não Não, não é possível, cara Do ladinho, cara Do ladinho, cara Não, não, não Vou ter que lutar de novo Ah, puta que pariu Vambora, vai Do ladinho ali, cara Como é que me acertou essa porra Bem velha Se foder Cadê o gordão O gordão sai da onde Vem, gordo Vem Agora vai vir o bichão lá, mano Aí é foda Será que consigo dar hitkill nele Com um tirão de sniper nas costas Quando ele vier pra cima Morreu Não Parece que ele é meio caralho Parece que eu Aê O sniper é muito mais forte Beleza Vambora Sem dar mole na porra da armadilha Dessa vez Não, pera Tem que atirar primeiro Ah, cara Não, de novo Não Aê Tamo aqui de novo Puta que pariu Tomara que eu não morra de novo Peguei Vamos esperar voltar Vambora Meu Deus do céu Tem que correr então Beleza Vambora Nossa Beleza Ué Ué, não ia voltar não A passagem que eu ia voltar Fechou Caralho Vou ter que vir por aqui Deixa eu fabricar uns arpões aqui Não, porra Aí Não jogo Aí Pronto Vambora Vambora Beleza O que é Quem é esse lugar? Caralho, acertei Caralho, dois, velho Tem dois Eu não vou nem brigar com eles Não consegui Eles são imunes a cegueira, velho Eu vou ter que matar os dois Caralho, tinha uma bomba ali Não dei um tirão de 12, mano Era por aqui mesmo? Era por aqui mesmo Vambora Mãe Mãe Vambora Ah, mano Ah, mano Caralho, pensei que a gente ia lutar contra esse bicho aí no corredorzinho, cara Vambora Olha aquilo ali, cara, é a Laura Deixa eu fazer mais arpão Se a Laura aparecer, eu taco fogo nela Nossa, quanto... Caralho, vambora Ah Porra Oh, uma gravação Everything I have, everything I am Has been taken from me since the accident by those who seek to consume me They are in the darkness With only the phantoms of my mind to comfort me, to taunt me I nearly lost myself completely But then I saw her Deep down I know she was a woman But I would regain my face Recover what was taken from me Restore her Beleza Tudo isso foi pra restaurar a irmã dele Queimou, mano Ué, não vai abrir o espelho? Ah, tem que pegar o diário de Sebastia Nossa, não vou ler estudo não, mano Eu vi colegas e amigos morrerem É... Morrerem antes Parte do trabalho que eu escolhi E nunca foi fácil Mas nada se compara a perder sua própria filha Sua própria criança Sua própria filho Eu morreria um milhão de vezes para prevenir isso Mas eu não posso Eu me senti tão... É... Fraco Quando... Eles baixaram aquele pequeno caixãozinho no chão A dor insuportável Eu sei que eu não devia mais Beber é a única coisa que me faz dormir por algumas semanas Nas últimas semanas Estou preocupado com Mira Isso tem sido extremamente difícil pra ela E a maneira dela de lidar com as coisas Unnerving Não sei o que é unnerving Ela quer ficar sozinha E ela fica acordada toda noite Dizendo que ela precisa fazer trabalho Pra manter a mente dela longe da tragédia Mas ela parece estar se fechando do mundo Eu sei que isso tende a acontecer com casais Quando perdem crianças Eu espero que seja... Nós sejamos fortes o suficiente pra evitar isso É, a mulher dele... A mulher dele e ele eram detetives Então... A mulher se fechou no trabalho e ele ficou... Virou alcoólatra A mulher dele ficou mais... Tempo no trabalho pra esquecer Essa mulher... Essa mulher é a vilã do jogo Não é possível Casa destruída pelo fogo Filha de policial Entre as vítimas Os corpos de Lily Castellanos Cinco anos E a babá Juanita Flores De 57 Tinha que ser mexicano, né? Foram encontrados... Nossa... Carbonizados até os ossos Carbonizados Ambos os pais da criança Eram policiais de Crimson City E estavam trabalhando Caralho, mano Foda Será que o Sebastian nunca descobriu Quem foi que queimou a filha dele? Desaparecido Patrick Higgins Advogado da família Victoriana Família do Ruvik Eu tenho duas chaves Vou lá abrir as paradas lá Bora lá Toda hora vem munição Da porra da arma, cara Mas eu já tô full Eu não quero munição disso aqui Vamos dar uma olhada Ó, o mapa tá ficando quase completo, ó Falta uns nove Ah, falta mais três aqui, ó É, devem ser pedaços Que eu não catei No começo do jogo Eu passei direto Aí, agora essa porta abre Mano, que jogo estranho Vamos lá dar upgrade Upgrade Eu tô gostando de usar o arco O nosso... O nosso crossbow Tô gostando de usar A weapon A pistola Eu queria upar a capacidade da 12 Pra carregar mais... Mais munição da 12, né Ou a gente larga a 12 do jeito que tá E a gente pega mais munição de sniper Acho que seria bom Granada Pronto Vamos voltar aqui na sniper Tanto de munição que a sniper pode carregar Não serve Tem que ser dano Sniper tem que dar hit kill em todo inimigo Pronto Pronto Vamos lá Deixa eu salvar, minha filha Quer deixar eu salvar não, porra? Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seja lá o que tiver nessa porra Vamos enfrentar É a Laura, mano Mas eu matei a Laura Aparentemente eu matei ela, né Mas ela ficou dentro da mente do Ruvik Mesmo assim ela não morreu Eu vou soltar Eu vou botar ela se eu mexer aqui. Vambora. Nossa. Filha da puta. Cadê? 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 Ah! 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 Corre! Corre! Ah! Sai logo! O que tem aqui, mano? Deixa eu passar, desgraçada. Ah, velho. Não! Não! Ah, que pariu, velho. A porra do fogo ficou ali muito tempo. Que merda, cara. Só morte estúpida nesse vídeo aqui. De novo! Ah, vambora. Eu nem sei porque eu entrei dentro daquela cela. Eu achei que fosse ter item lá. Eu não vou nem entrar mais, que se foda-se. Senão eu vou morrer. Eu só morro pra coisa idiota, cara. Não, não fico. Ah! 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 Munição Eu devia dar upgrade na estamina, cara Próximos pontos que eu pegava É a estamina que eu vou dar upgrade Ah, vai se foder Caralho Ainda bem que eu não parei pra pegar nada Ainda bem que era logo aqui Já pensou eu morro de idiotice de novo? Idiotice aguda Caralho Beleza Beleza, a gente tem que chegar no elevador Então, puta merda Vamos ter que enfrentar a Laura de novo Ah, tem uma santinha aqui Eu vou até quebrar a santinha Pra não precisar quebrar do outro lado Vambora Segue o jogo, então Pera aí VG, mano Pode vir Não vai fechar não, porra Pra eu passar Ah, tá apagando ainda Demora Caralho E aí Tem que atirar aqui Ah, tem que atirar aqui Beleza Então vamos lidar com Ah, filha da puta Ah, tá Ah Entrou na terra, nem arrombada. Deixa eu me curar logo. Filha da puta, de onde ela saiu, cara? Cadê, 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 cadê? Aí. Ah, mano, não, não, não. Passei. Eu tive que ir pro fogo pra não morrer, cara. Ela já tá aqui, ela já tá aqui em cima. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Como é que abre isso aqui? Ah, foi Ah, olha ela ali, cara Ah, olha ela 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 Caralho, 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 caralho Ah, olha ela Um caminho, caralho, 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 caralho Ah, olha ela Ah, olha ela Caralho, 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 car Vem pra cá, desgra... Aí, foi pego Ai, caralho Nossa, me acertou Não, jogo Sai, filho da puta Não cegou ele Caralho, não tem como desviar da corrida Caralho Não tem como Mano Olha isso, cara Eu vou só morrer Não tem cura nessa merda Vou encher minha vida Filho da puta Não tem como Cara, não, cara Não acredito Como que ele me pegou, cara? Que pariu Caralho, só morte estúpida, cara Ah, vamos lá de novo Eu tô escondido embaixo do carro Eu vou sair Caralho, não Não tem como Não, cara Não, cara Caralho Caralho, mano Eu não sei como Que eu matei esse bicho, cara Caralho 20 mil Agora o jogo Agora o jogo Agora o jogo quer que eu vá direto pra lá Não, 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 não Vou pegar tudo aqui Boa Caralho Caralho Opa Opa Não peguei aqui Vambora Vamos embora, mano Caralho Caralho Que chefe fudido, cara O arpão O arpão O arpão salvou a gente O arpão salvou a gente, cara Aê Final do capítulo Caralho Que capítulo fudido, hein, galera Teve armadilha Teve Laura Puta que pariu Vou encerrar por aqui Beleza? Então Até o próximo vídeo Falou Tchau